Eu acho que Alexandre Moraes devia recriar partidos de esquerda do passado e se tornar líder desses partidos. Eu acho que ele vai receber aplausos extraordinários de quem gostava dessa política. Do ponto de vista jurídico no Brasil, o apoio do Supremo a essas medidas é inaudito. Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos falar hoje sobre, cara, Globo largando a mão do ditador. Você viu como é que a Globo foi pra cima do ditador agora, que o bicho pegou feio? Eu só não sei se é a Globo ou se esse jornalista quer ser mandado embora. Tipo, eu quero ser mandado embora, eles me mandam embora. Aí eu tenho esse bolão pra receber, né? Porque se eu for mandar embora, eu vou receber esse dinheiro. É a hora certa de ser mandado. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Como eu falei pra você, o próprio André Mendonça, ele votou favorável o pessoal do dia 8. indo contra o careca, o ditador. Ou seja, será que a Globo começa a se colocar numa situação que, se esse abismo cair, né? Quer dizer, se o ditador cair no abismo, eu não quero cair junto, já começa a se deslocar, se separar dele. Será que é isso? Ou é mais um jornalista querendo receber uma bolada e sair fora, falar, ô, tô fora disso aí, não dá pra mentir mais, não? Já mentimos demais, chega um nível que a gente não pode mentir mais. Talvez seja isso também. Você não vai acreditar no que a Globo tá falando aqui. Vamos lá. O Demetrio, eu acho que ele quer ser mandado embora. Não é possível. Olha só. Isso vai pra que caminho? Como pode acabar, hein? Bom, vamos começar com o que já aconteceu. Alexandre de Moraes expropriou os imperialistas. Alexandre de Moraes fez aquilo que, durante muito tempo, uma esquerda, que quase não existe mais, se pedia pra fazer. Ele expropriou os imperialistas. Porque cobrar e transferir, confiscar dinheiro da conta da Starlink pra pagar multas sobre outra empresa, que é o X, é uma confiscação, é uma expropriação. Eu acho que Alexandre de Moraes devia recriar partidos de esquerda do passado e se tornar líder desses partidos. Eu acho que ele vai receber aplausos extraordinários de quem gostava dessa política. Do ponto de vista jurídico no Brasil, o apoio do Supremo a essas medidas é inaudito e pode ter as consequências que o Joel explicou. Além de expropriar os imperialistas, Alexandre de Moraes instaurou a censura prévia. Postos e perfis que ele achar que atentam contra a democracia serão derrubados. Não só do X, possivelmente de outras redes sociais também. Ele ainda não derrubou a conta do PT, mas o PT soltou uma nota celebrando a suposta vitória de Nicolás Maduro. Então, o que atenta contra a democracia depende muito da subjetividade de Alexandre de Moraes. Eu espero que o Supremo comece a pôr as coisas mais ou menos em ordem. Não adianta dizer que Elon Musk é um idiota, um extremista. Ele é um idiota e um extremista. Está cheio de idiota extremista no mundo. Não adianta dizer que ele é um idiota e um extremista. Existem regras, existem leis. Se o Brasil quer ser um país sério, ele precisa regulamentar as redes sociais e não fazer um teatro de combate a um imperialista malvado. Então, aqui, pessoal, você vê algumas coisas interessantes. Primeiro, o que ele diz, ele usa muita ironia no áudio. E aqui você vê no vídeo. Eu botei uma capa na frente para não dar problema. E o que acontece? Ele chama o Alexandre de Moraes dizendo que o Alexandre de Moraes fez aquilo que a esquerda, que quase não existe mais, tentou fazer. É derrubar o imperialista. Ele está sendo irônico, obviamente. O imperialismo americano, isso não existe. Isso é coisa de maluco que fuma maconha da esquerda que fica falando esse monte de besteira imperialismo americano. Os Estados Unidos nunca foi um imperialismo. Os Estados Unidos nunca colonizou ninguém. Então, eles são malucos. Quem fez muita colônia foram, claramente, os países europeus, etc e tal. Mas os Estados Unidos nunca foram parte dessas coisas. Então, é uma ignorância mesmo. É burrice nas universidades. As universidades idiotas que aprendem essas ignorâncias. Que aprendemos a história toda errada no Brasil. Tudo foi enganoso para ferrar com a gente. Então, ele usa muito de ironia dizendo que o Alexandre de Moraes comete crime, que o Alexandre de Moraes é um criminoso, Alexandre de Moraes é um ditador. Ou seja, ele usa de ironia de que o Alexandre de Moraes está banindo o imperialista, mas porque são antidemocráticos, mas ele não bane o Lula, o PT, que fez postagens favoráveis ao Maduro, que é um ditador, que é, obviamente, esse tipo de postagem seria visto para qualquer pessoa no mundo antidemocrático, mas esse não cai. Ou seja, a grande realidade é que o Alexandre de Moraes, o ditador brasileiro, ele só ataca perfis que falam mal dele. O capricho é o cara que se pensa a Deus e ele quer derrubar os perfis que falam mal dele. Ele não quer que fale mal dele. Essa é a grande realidade. E aqui você vê uma Globo indo para cima dele e rasgando ele. Muito interessante. Agora, você vai no comentário e diz para mim, você acha que a Globo começa a soltar a mão do Alexandre de Moraes? Ou você acha que esse jornalista será mandado embora? Porque ele realmente quer ser mandado embora para receber uma bolada que, de repente, ele vai receber. Vamos agora aqui, vamos falar da esquerda. A extrema esquerda falando da extrema esquerda. Vamos lá. Vamos lá, porque é muito interessante esse bate-papo aqui da extrema esquerda falando da extrema esquerda. Olha só isso aqui. Vamos tentar analisar esse vídeo rapidinho. Pessoal, dá um joinha, compartilha com seus amigos, porque, como eu falei para você, vai ser um vídeo rápido e objetivo. Vamos lá. Existe um movimento internacional de contenção ao Elon Musk. O movimento do imperialismo internacional, para ser mais preciso. Então, é uma... Talvez da ala do imperialismo que é contra a extrema direita que também é do imperialismo. Uma ala do imperialismo que é contra a extrema direita que também é o imperialismo. Talvez você não entendeu nada aqui, porque fica difícil. Mas eu conversei com o pessoal da trincheira, fiz uma live exclusiva para eles, acho que foi uns dois dias atrás, explicando para eles sobre essa situação do globalismo, o globalismo até mesmo de direita. Então, o que acontece aqui? Aqui, o que eles não estão usando, o termo que eles não estão usando é o globalismo. Então, por exemplo, você que está aqui no meu canal, a maioria de vocês, são o quê? Conservadores. Conservadores, liberais clássicos, libertários. Nós estamos todos aqui nesse grupo conservador, juntos. Essa direita raiz, uma direita antissistema. E aí nós temos o quê? O comunista, o Lula, esse vagabundo, cachaceiro, todo esse lixo que está ali, o socialismo, o comunismo, tudo ali. E nós temos o globalismo. O globalismo, você pode... Vamos dividir para você entender bem o que a gente está falando. Vamos lá. Libertário, liberal clássico, os conservadores, o antissistema. Você tem o presidente Donald Trump, o presidente Bolsonaro, Bukele e Milley. Então, um exemplo clássico aí dos antissistema. Aí você tem os globalistas, são o pessoal do sistema, Agenda 2030. Quem são eles? Biden, Kamala Harris, Macron, Trador, todo esse lixo globalista, né? Você tem o Alckmin, você tem o Togado brasileiro, você tem a Globo, o Mercado Financeiro, tudo isso são os globalistas. As Forças Armadas, tudo isso são globalistas. E aí você tem os comunistas, né? O Lula, você tem aí a China, o Putin, o Maduro, todo esse lixo ditador. E você também tem uma outra camada, que a gente não vai entrar em detalhe agora, que são os muçulmanos, né? É uma outra camada. Esses três grupos muçulmanos, globalistas e comunistas, eles lutam para dominar o mundo. Já o libertário, o liberal, o conservador, nós lutamos para liberar o mundo. A gente luta para cada um, faça o que quiser, cada um tem direito de fazer. Liberdade a cada país, soberania de cada país, é isso. Já os comunistas, não respeitam soberania de ninguém. Os globalistas, não respeitam soberania de ninguém. E os muçulmanos, também não respeitam soberania de ninguém. Então, esses são os quatro grupos da geopolítica hoje. Quando ele fala do imperialista, indo em cima do imperialista, na cabeça dele, o que ele está dizendo é o seguinte, os globalistas, Biden, Kamala Harris, Macron, indo para cima do Willem Musk. Que, nesse caso, o Willem Musk está, do nosso lado, antissistema. Então, o próprio sistema está indo em cima deles. Então, vou repetir aqui. Agora você vai entender o que eles vão falar. Vamos lá. Enfim, existe o movimento internacional de contenção ao Elon Musk. Então, o movimento internacional de contenção são os globalistas que querem parar o Willem Musk. Lembra vocês que, quando o Willem Musk estava com os globalistas, ele apoiou o Obama, ele apoiou o Biden, o sistema era totalmente pró-Illam Musk. Usava dos seus carros, falava bem dos carros elétricos, colocaram até o carro elétrico na agenda 2030, dos seus foguetes, tudo isso. Como agora ele está indo para a liberdade, ele quer liberdade, começam a atacar. Não estaria surpreso daqui a pouco o próprio sistema dizer carro elétrico é ruim. Por quê? Porque agora o carro elétrico é de alguém que está favorável aos conservadores. Está do lado conservador contra o sistema. Imperialismo internacional para ser mais preciso. Talvez a ala do imperialismo que é contra a extrema-direita que também é do imperialismo. A ala dominante. A extrema-direita que não existe, só na cabeça desse careca aí que parece um pouco com Alexandre de Moraes, ela não existe. Desculpa, a extrema-direita existe, mas ela não é o Willem Musk, não somos nós. É um grupo bem pequeno na direita que é a extrema-direita. Eles existem, mas o Willem Musk não é extrema-direita, a maioria das pessoas que estão no X não é extrema-direita, o que nós temos é pessoas que são anti-sistema. Então, esse é o ponto. Quando a gente é anti-sistema, nós somos anti-sistema comunista e o anti-sistema globalista. Já o Rui Pimenta, que é um comunista, ele é anti-sistema globalista, mas ele mesmo quer implementar o sistema dele. Não sei, mas então... Quem domina lá? Essa é a ala do imperialismo. Estados Unidos. Essa é a ala do imperialismo. Eu concordo com esse comentário aqui do Marcos Lima. Se decrete a prisão do Elon e se mantém o X, mas o X sob nova direção. O X era muito bom antes do Elon Musk, na minha opinião, mas enfim. O que piorou com o Elon Musk? Porque ele é menos restritivo? Essa é a opinião do pessoal que quer censurar todo mundo o tempo todo. Não piorou nada. O problema do Elon Musk, Rui, é ele tentar interferir na política dos outros países. Um cara que falou que ia dar golpe na Bolívia, que pode tentar estimular a extrema-direita aqui no Brasil, que está tentando interferir na eleição dos Estados Unidos. Não é uma rede social neutra. Ele se coloca como um ator objetivo. Aqui é tudo mentira, né? Vamos entender. As pessoas têm a incapacidade racional de separar A do B. Por exemplo, o Elon Musk apoia o Trump. Não é o X que apoia o Trump. É o Elon Musk que apoia o Trump. O X, qualquer pessoa pode postar o que quer que seja. A Kamala Harris bota comercial no X, o Trump bota comercial no X, no X temos a esquerdista e a direita. É totalmente diferente uma coisa da outra. Entendeu? Completamente diferente. O Elon Musk, o indivíduo, ele é pró-Trump. O X não é pró-Trump. O X é uma rede social aberta para todos. Então, ele não tem a capacidade de entender isso. Então, a pessoa do Elon Musk, ele é contra os ditadores do Brasil, contra os ditadores da Venezuela, mas não é o X que é contra. É o Elon Musk. E ele não se mete no algoritmo do X para fazer essas coisas. Entendeu? A direita é mais forte no X e em alguns lugares por causa de competência. São mais competentes. E a esquerda é incompetente. Essa é a grande realidade. Vamos lá. Mas eu acho que... Atuja, eu não vejo a rede social atuando nisso. Exato. Exato. Não, mas ele atua. Você insurou o PT aqui no Brasil, não? No X. Não, sim, mas ele atua diretamente. Ele não é o X ou o imbecil. Ele atua como ele pode atuar. Já a rede social dele está cheia de esquerdista. Se a rede social dele fosse de... E outra coisa, as pessoas têm que entender. O Google, por exemplo, o YouTube, ele é uma empresa gigantesca de milhares de donos. não é uma empresa privada no sentido de... Ela é public trader. Então, você pode comprar ações do Google. O X não tem ações. O X é privado, como o Google é privado, mas ele não vende ações. Então, não tem ações do X. Explicando mais uma vez. O Google é privado, mas eles têm ações da empresa. A empresa é dividida em pequenas ações e todas as pessoas podem comprar. Eu posso ser dono de um pedaço do Google. O X não. O X não é dividido em nada. Ele tem um só dono. E o que acontece? Ele não usa o X. O X, a empresa não faz isso. Quem faz isso é ele. É tipo você tem, por exemplo, um presidente cristão. Não faz com que o país seja cristão se você tem um presidente cristão. Você tem um presidente cristão, essa é a fé dele. E a gente tem que respeitar a fé dele. O país, ele vai gestar o país conforme as leis do país. Entendeu? Então, você pode ter um presidente que é cristão e, claro, você tem um Estado laico. O que ele não consegue entender. Ele pensa que o Elon Musk, por apoiar o Trump, o X apoia o Trump. Não. Quem faz isso é, por exemplo, o Google, muitas vezes, e o Meta, muitas vezes. Eles apoiam o globalismo e eles trabalham para o globalismo. Eles derrubam matérias que vão contra o globalismo. Já o X, não. O Lula está lá, o PT botou a informação lá de que ele é a favor o Maduro e não foi derrubado aquilo. Os algoritmos, ele manipula o alcance. Mentira. Nada de algoritmo, nada de alcance. Mentira. Eu já não vejo tão, viu? De todas as redes sociais que eu usei, o X foi a mais liberal. Não foi completamente livre, mas é a mais liberal de todas. Mas tem um viés para a extrema-direita. Isso é certo. Hã? Tem um viés para a extrema-direita. Não. A extrema-direita aproveita a rede social melhor do que a esquerda. Você imagina também esses caras da... O PT é ruim de redes sociais. Você sabe muito bem disso, tanto quanto eu. Não, mas a extrema-direita não tem limite, né, Rui? A extrema-direita aposta qualquer absurdo mente e tal. Vivi para ver o petista dizendo que a extrema-direita mente. Pessoal, todo mundo mente, tá? A direita mente pra caramba, a esquerda mente pra caramba, todo mundo mente. O que não podemos dizer é o cara da direita dizer que só a esquerda que mente e o cara da esquerda dizer que só a direita que mente. Isso aí é burrice, tá? Porque na esquerda eles criaram a facada fake que Bolsonaro nunca recebeu a facada. Ou seja, o que mais tem de absurdo das mentiras da esquerda é tudo que Lula fala é mentira. Então a gente precisa entender isso. Agora, a direita mente pra cacete também. Tem várias mentiras da direita, sem dúvida. Os dois mentem. Então as pessoas precisam ficar com os olhos abertos pra saber quem tá mentindo e quem tá falando a verdade. Agora, dizer que a direita mente porra, pelo amor de Deus, né? A esquerda o que mais faz é mentir. Todo mundo mente. Exato. Mas tem mente adoidado também na rede social. Exato. É, mas assim, mas é diferente, né? Quer dizer, tem uma... O PT mente, mas é diferente. É a mentira do amor. Meu Deus. Não, mas é tudo bem. Ele mente, mas é diferente. A mentira da extrema direita é diferente da mentira da esquerda. da esquerda. Porque a mentira da esquerda é com amor. Quando a gente falou que a facada não existiu, que era a mentira da facada, quando a gente falou que o Bolsonaro era canibal, quando a gente falou que o Bolsonaro era genocida, quando a gente falou tudo isso, é mentira, mas é uma mentira com muito amor, com muito amorzinho, entendeu? É diferente. Ah, vai cagar, mano. Tudo assim, quer dizer, tem uma liberalidade da extrema direita que são capazes de postar qualquer absurdo. É, tudo bem. Isso é combate, né? É a vida. A pessoa fala e ouve o que não quer. Essa é a lei maior. Você fala o que você quer e você ouve o que você não quer ouvir. Por exemplo, eu sou ofendido e atacado com mentiras na rede social todo santo dia. Tanto pela direita como pela esquerda. E aí? Eu acho normal. Eu contra-ataco. O nosso partido faz propaganda. Não acho que eles vão se dar melhor do que eu, não. Não acho que eles estão se dando melhor do que eu. Esse negócio de que só a direita a mente, isso aí é uma coisa muito doida. Não é só a direita a mente, mas... Ele acabou de falar que é só a direita a mente. Aí o maluco ali, o comunista, diz para o escredista e de extrema esquerda petista, porque aqui você tem o careca petista e o cabeludo ali comunista. Aí o cabeludo comunista fala para o careca petista que a esquerda também mente. Ele fala, não, eu não falei que só a direita a mente. Você falou, você falou que só a direita mente. Agora ele muda. Não, eu também minto às vezes. Não, porra, claro que mente. Vamos ver assim, né? O escredista mente de maneira aloprada também. Quantas vezes não falaram que a gente bateu em mulher em manifestação? Umas 500 vezes. E a gente nunca bateu em nenhuma mulher em nenhuma manifestação. Se isso daí não é mentir desbragadamente, eu já nem sei o que. Se você repara os comentários, por exemplo, o rapaz que volta ali, se o análise do Rui do PCO, do comunista tinha cabeludo, na minha humilde opinião, frente ao X e considerando as opções disponíveis, o banimento da plataforma deve ser apoiado. Olha aí, eles apoiam a censura. Eles apoiam a censura. E aí saiu uma matéria da... Eu acho que foi uma dessas pesquisas aí dizendo que o quê? 48% das pessoas em São Paulo apoiam o banimento do X. Aí você fala assim, a Fábio não acredito nessas pesquisas. O problema pessoal não é acreditar ou não acreditar nas pesquisas. O problema é que você mostra que muitas pessoas em São Paulo estão sendo... não têm informação. Ou seja, se uma pessoa chega pra você e fala assim... Vamos fazer uma conjectura aqui. Alguém chega pra você e fala assim, o X é um lugar onde você tem criminosos espalhando o crime. E muitas pessoas estão sofrendo com esses crimes, então nós precisamos banir o X. Então, a sua reação automática é sim, porque a maioria das pessoas em São Paulo ou no Brasil inteiro são boas e a gente não quer criminosos. Então, quando você coloca o X como um criminoso, automaticamente você quer que seja banido. Agora, se você vai pra aquela mesma pessoa e você explica pra ela que, na verdade, o X nunca cometeu nenhum crime e, na verdade, crimes no X são banidos sim e o que o ditador está querendo banir são críticas a ele pra que as pessoas não saibam a verdade, aí a resposta das pessoas seria totalmente diferente. Entendeu? Mas o que acontece? O que acontece é que muitas das pessoas não têm informação. Elas acreditam realmente na palavra que está sendo dita pela rede bobo de televisão. Então, com acreditando na rede bobo de televisão o que acontece, eles acreditam que aquilo é verdade. Que o X é um lugar onde criminosos estão falando de crianças, falando de coisas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente e o nosso trabalho aqui precisa ser compartilhado. A gente precisa alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa ter uma mudança nesse nosso Brasil. E também temos a extrema esquerda falando da extrema esquerda. É tipo o Cocô falando da diarreia para ver quem pula na privada primeiro. E a gente torce para essa luta, né? Que quanto mais eles se esborracham e dão pau no outro, melhor para a gente. Mas, ao menos, a extrema esquerda falando da extrema esquerda, dessa vez, eles têm algum tipo de coerência. Esquerda coerente. É uma coisa estranha, né? Mas, parece, começa a aparecer o unicórnio, né? A esquerda coerente. É uma coisa estranha para caramba. galera, nós também, amanhã, segunda-feira, às oito horas da noite, a nossa live exclusiva para o pessoal da trincheira. Fábio, o que é trincheira? Uma comunidade exclusiva aonde eu estou junto com vocês. Pessoal, eu não vendo cursos em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Eu tenho grupo de Telegram, tenho grupo de WhatsApp do nosso canal, aonde a gente coloca as matérias, colocamos tudo isso. Mas, lá, nós não falamos, o povo não fala, é um grupo exclusivo, tá bom? Se alguém criar grupo com o meu nome para vender cursos, para vender cursos, seja, saia! Porque não é verdade. Não sou eu. O único lugar que a gente realmente está todo dia e que eu respondo suas perguntas, que eu tento conversar com vocês todos os dias, é na trincheira. Fábio, não entendo. Comunidade fechada da trincheira, lá a gente fala de maquininhas, lá a gente fala de picadinhas, lá a gente fala o que realmente está acontecendo no sistema. Nós falamos tudo aquilo que o sistema não permite que a gente fale. Então, entre na trincheira e você vai entender de tudo, tá? Está aqui o link na trincheira, aqui embaixo tem o link da trincheira. Se você quiser ajudar o nosso canal, ajude aí com o Super Chat, com o Pix. E se você estiver assistindo isso aqui já gravado, aqui embaixo, aqui embaixo, tem um coraçãozinho, que diz valeu. Dá um valeu para a gente aí, para que a gente continue fazendo esse trabalho. Então, vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, vai ser rápido e objetivo. Então, coloca aí o cinto, olha só o que agrobo, rapaz. Segura aí, você não vai acreditar nisso aqui. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Hoje foi rapidinho aí, quase 30 minutos. Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. não esqueça de nos seguir lá no outro canal também, que é o Vida Gringa. Deus abençoe vocês, tchau, tchau. Pessoal da Trincheira, amanhã, 8 horas da noite, live exclusiva para vocês. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Fábio, onde entrar na Trincheira? Aqui embaixo, aqui embaixo, no comentário ali, você tem a Trincheira. Entre na Trincheira. Tchau, tchau.